Fala meus amigos, minhas amigas, torcida gloriosa, no último dia do plantão no quarto do bebê, vamos falar sobre Botafogo, vamos falar dos jogadores que embarcaram para essa partida contra o Bahia, e olha, muita coisa boa, muita novidade bacana, Luiz Henrique querendo jogar, a informação é que, até por certa cautela, o Luiz Henrique seria preservado, mas não apresentou lesão nenhuma, viajou, quer jogar, vamos ver, o Botafogo vai ter uma semana de folga, depois dessa partida contra o Bahia, então todos os jogadores poderão descansar, poderão se recuperar, vai dar bom, né galera, vai dar bom, vamos falar desse jogo contra o Bahia, os relacionados, quem está fora, como é que o Arthur Jorge pode armar esse time do Botafogo para essa partida bem importante, vamos falar de retorno também, Jeffinho, Júnior Santos, Marçal, como é que está, como é que fica, vamos lá, vamos falar sobre isso, não tem vinheta porque é direto, sabadão à noite, eu e vocês, e já quero dar essa moral para vocês aqui, não é vocês me darem a moral, quero dar essa moral para vocês, amanhã, live pós-jogo, Botafogo e Bahia, vamos sortear produtos da GoCase, valeu meus amigos, e vamos sortear também camisa do Gigante Glorioso, camisa oficial da Reserva, beleza, na nossa live, aí amanhã a gente explica, então devolvendo aí a moral que vocês dão para o canal Gigante Glorioso, agora eu vou pedir a moral, né, o like, deixa o like, não é inscrito, se inscreve aí no GG, amanhã na live vai ser uma live, a gente espera, né, uma live de festa, que a gente continue na liderança do Brasileirão, e se perder vai ter jogo no Newton Santos, Botafogo e Fortaleza, aquele jogo para a gente retomar, pegar, tomar de assalto que é nosso, tá certo? Gente, vamos lá, agora que você já deixou o like, já se inscreveu, você já está participando aqui do chat, a rodada, ela vai seguir o seu rumo natural, na minha visão, de Palmeiras vencendo, venceu as 5x0 o Cuiabá, São Paulo não deve ter muito trabalho contra o Vitória, Flamengo não deve ter trabalho contra o Bragantino, Fortaleza e Corinthians, em tese a gente até falaria, né, a Fortaleza não deve ter trabalho contra o Corinthians, mas aí a gente está falando também de um time que, apesar de ser muito fraco tecnicamente, ele precisa pontuar, pode ser que o Corinthians use daquele modus operandi Ramon Dias, que usou contra o Fluminense, no Maracanã, não jogou e não deixou jogar, 0x0, um dos piores jogos do Campeonato Brasileiro, aliás, os jogos do Corinthians têm sido em sequência, né, sempre dos piores jogos do Campeonato, Grêmio e Corinthians na Copa do Brasil, os dois piores jogos da Copa do Brasil, o Grêmio, o Corinthians e o Fluminense, o pior jogo do Campeonato do Brasil, então assim, o Corinthians consegue protagonizar isso. E de certa forma, para a situação que o Corinthians vive, é até uma qualidade, né, você acabar com o jogo do adversário. Então se o Corinthians fizer isso contra o Fortaleza, e o Fortaleza só pontuar um, para a gente está, está bom, a gente não está ruim não, o Corinthians dá uma segurada no ímpeto do Fortaleza, mas o Fortaleza é favoritíssimo, tá, e para o jogo contra o Bahia, a gente vai pegar um Bahia descansado, um Bahia que teve a semana inteira para se preparar, e um Botafogo que, apesar de desgastado, está feliz da vida. Um Botafogo que está com ânimo lá em cima, né, o Palmeiras pegou o Cuiabá, claro que, resguardadas as devidas proporções, não dá para comparar Cuiabá com Bahia, né, a tabela do Campeonato Brasileiro é muito clara, mas o Palmeiras passeou contra o Cuiabá, o Botafogo não vai passear contra o Bahia, mas se não houver interferência de arbitragem, né, já que o Bahia está no G4, de times favorecidos por decisões de arbitragem, pelo VAR, se o jogo for limpo, honesto, 11 contra 11, como foi o Botafogo e Palmeiras na Libertadores, acho que o Botafogo tem até mais chances de ganhar do que o Bahia, porque o Botafogo é o melhor time do campeonato, pode até não terminar na liderança, mas é o melhor time do campeonato. Se a gente pensar no Botafogo que a gente vai ter amanhã, é provável que o Arthur Jorge mantenha uma base sem o Barbosa, que não vai jogar, está suspenso. Cuiabano teve uma luxação, o Marçal está à disposição, deve começar jogando o Marçal, apesar de Cuiabano não preocupar, tá, o Barbosa não joga, como eu falei, o Savarino e o Matheus Ponte também não jogam, tá. Então o Botafogo vai ter o Matheus Martins começando, pode ter o Luiz Henrique começando, a não ser que o Arthur Jorge atue num outro esquema, tá, mas a ideia é modificações bem simples. John, na lateral, o Tietchê, na zaga, fazendo dupla com o Bastos, o Lucas Alter, e na lateral, o Marçal. A gente está falando assim, é uma modificação simples, que você já tem aí quase a linha da defesa inteira modificada. Só o John e o Bastos. Eu tenho modificação com entrada de Tietchê, Lucas Alter e Marçal. Por um lado, o Marçal dá uma eficiência, uma qualidade maior defensiva. A gente perde ofensivamente, mas dá uma qualidade maior defensiva. Por outro, o Lucas Alter não traz segurança defensiva. A gente viu no jogo contra Juventude, jogo contra Cruzeiro, e ele está sempre envolvido em derrotas do Botafogo. Tomara que tenha aprendido aí, né? Treinamento é pra isso, é pra aprender, pra consertar erros. O Tietchê foi bem contra o Flamengo quando entrou na lateral. No jogo contra o Palmeiras, entrou meio devagar, mas na lateral, contra o Flamengo foi bem. É um jogador que avança, é um jogador que busca o passe em profundidade. Então, vamos esperar aí uma boa partida do Tietchê. No meio campo, é aquilo. O Arthur Jorge pode começar com o Gregor e o Marlon Freitas, porque depois os jogadores vão ter uma semana pra descansar. A não ser que os jogadores já estejam com alguma fadiga muscular, tal. Aí você pode mexer, botar o Alain pra começar o jogo, começa com outro jogador, tal, o Danilo. Mas eu acredito que vai ser Marlon Freitas, Gregor e o Thiago Almada. E o Botafogo começando, acho eu, com o Luiz Henrique, quer jogar demais, tá doido pra jogar. Luiz Henrique, o Matheus Martins, e aí Igor Jesus ou Tiquinho Soares vai da preferência do Arthur Jorge. É possível que ele faça o clássico, uma espécie de 4-4-2, que não seria um 4-4-2, porque ele pode iniciar com o Igor Jesus e Tiquinho Soares. É uma formação que não me agrada, mas o Arthur Jorge treina muito com essa formação, Tiquinho Soares e Igor Jesus jogando juntos, dando mais força pro setor ofensivo dentro da área, o pelotão aéreo do Botafogo. Aí o Luiz Henrique não começaria jogando, Luiz Henrique entraria no segundo tempo, e aí Almada, talvez Gregory, Marlon Freitas, Alain, Thiago Almada, Tiquinho e Igor Jesus. Repito, não é uma formação que me agrada, acho que o Botafogo fica muito previsível, burocrático, sem velocidade. A força do Botafogo tá exatamente na velocidade dos seus jogadores pelas pontas e na qualidade do passe dos meias. Então, sem infiltração. Com o Igor Jesus e Tiquinho Soares, a gente perde-se nessa infiltração. Todavia, tô curioso pra ver que time vai a campo. Independentemente do time que for a campo, vejo um Botafogo muito capaz de competir de igual para igual contra o Bahia, que tá descansado, Bahia que vem de vitórias, seguidas, vem de classificação, inclusive, em cima do Botafogo na Copa do Brasil. Rogério Senna sabe muito bem como jogar diante do Botafogo do Arthur Jorge. Parece que conseguiu fazer uma leitura muito boa. Arthur Jorge vai ter que ser mais criativo para poder vencer o Bahia nesse jogo da Fonte Nova. Essa situação me lembra muito os duelos entre Voivoda e o Luiz Castro, em que o Luiz Castro tinha uma leitura muito clara daquilo que o Voivoda ia fazer, né? E o Fortaleza tem essa dificuldade até hoje de ganhar do Botafogo. Bahia e Botafogo, ano passado, o Botafogo venceu os dois jogos, não é uma questão entre Bahia e Botafogo, mas acho que o Rogério Senna entendeu. O Arthur Jorge vai precisar sair da mesmice não ser previsível para surpreender o treinador rival. É o que a gente espera. Palmeiras colou na tabela com 5x0 sobre o Cuiabá. Fortaleza pode ultrapassar o Botafogo. Flamengo se vencer cola também na tabela. Fica ali só a dois pontos. Ainda tem um jogo a menos, né? Então é muito importante o Botafogo pontuar. Os adversários nossos pegam equipes fracas da parte de baixo da tabela. São Paulo pega vitória. O Palmeiras pegou e goleou o Cuiabá. O Flamengo pega o Red Bull Bragantino que está muito frágil. Esse ano não está demonstrando força. O Fortaleza pega o Corinthians que está na zona. E o Botafogo pega o Bahia que está no G5. Então o Botafogo tem o jogo mais difícil. Só que vem também daquela semana heróica, né? Palmeiras Flamengo Palmeiras Bahia. Viemos aí nesses três jogos com duas vitórias e um empate. não vejo motivo para me assustar diante do Bahia. Acho que o Botafogo tem tudo para fazer um jogo muito competitivo e sair com a vitória nessa partida da Arena Fontenove até para acabar com essa história de que não está ganhando o Bahia não ganhando o Bahia vamos ganhar logo do Bahia porque ano passado a gente empurrou duas vezes nele e agora ficar com essa palhaçada. Então vamos logo acabar com essa história vencer amanhã para o Botafogo continuar na liderança e partir para esse confronto direto contra o Fortaleza Newton Santos lotado festa garantida e alegria a gente espera que seja certa também. Beijo grande no seu coração saudações alvinegras fui E aí